Toda idade tem seus desafios e na terceira idade não é diferente. E para falar sobre o assunto, uma palestra foi realizada na Unabem, com a presença de psicólogos, coordenadores e também com a chamada melhor idade. Eu estou falando com os idosos sobre as perspectivas que a terceira idade pode oferecer para que elas desenvolvam, os idosos desenvolvam qualidade de vida e estejam seguros das suas decisões na terceira idade. A intenção é que vivam bem na terceira idade. No Brasil tem o estereótipo de que envelhecer não é bom, porém o envelhecimento faz parte da vida e precisa ser encarado de forma natural. O indivíduo não se torna velho, mas sim experiente e temos muito o que aprender com eles. Na grande maioria das vezes e pela mídia, pela forma que a massa pensa, envelhecer não é bom, envelhecer é ruim. Então todos estamos correndo das idades, da idade. Estamos aí vendo um grande crescimento dos procedimentos estéticos, dos filtros de Instagram que estão aí para rejuvenescer as pessoas, nessa intenção de negar a sua idade. E isso é muito triste, porque envelhecer faz parte da nossa vida e nós precisamos encarar isso de forma natural. E é essa provocação que vai estar sendo feita aqui na Unabem. No mundo virtual há um filtro de imagem, que muitas das vezes contradiz do mundo real. Mas o que realmente precisa ser filtrado e deixado de lado é o que se faz desnecessário e trazer à vida o que realmente importa, ou seja, cada coisa no seu tempo devido. A partir do momento que as pessoas começam a se comparar, elas concluem que o corpo delas não é bonito, o cabelo delas não está bonito, o rosto delas não é suficiente e daí, como eu já disse, os procedimentos estéticos, os filtros e não aceitam sua própria natureza. Isso a gente está falando da terceira idade, mas isso vale para todas as idades. A gente vem vendo um número crescente aí de negação da sua própria identidade em nome desse padrão que não existe, porque o mundo real é diferente do mundo virtual. Dúvidas, medos, anseios, realizações. Isso faz parte do ser humano. Afinal, fomos feitos para pensar, questionar, indagar, compartilhar. Questões muitas das vezes que desconhecemos. É o processo de construção humana. Abordando temas que estão aí inseridos no cotidiano dos idosos. Nós temos um currículo que tem algumas disciplinas, né, que fazem parte aí do nosso trabalho e para complementar todas essas questões que são trazidas nas aulas, nós também temos então essas rodas de conversa. Geralmente são profissionais da comunidade, destaques, que vêm aqui trazer a sua experiência, principalmente em relação aos idosos. E lá estavam elas, com seus olhares, gestos, simpatia. Cada uma com suas características e trazendo na bagagem muitas histórias. Compartilhando as suas experiências de vida. Mais animada e entendendo melhor, né? Porque é sempre bom a gente estar ouvindo palestras, reuniões. Eu gosto muito, sabe? E nós vamos sair mais contentes, mais ativas, né? Vai em frente porque, olha, se vai aprender muita coisa ainda. Porque eu, na idade que eu estou, eu ainda aprendo muita coisa e quero aprender ainda. Tenho muita vontade de aprender muita coisa. Eu até quero participar aqui para me aprender e eu quero perguntar muita coisa para me saber. Saber mais, né? A importância é a gente ter mais conhecimento e entender mais porque muita gente acha que envelheceu, acabou, né? Então eu acho muito importante essa roda de conversa que a gente vai tirar muita dúvida sobre o que é o envelhecer. Então eu acho que a gente vai tirar muita dúvida sobre o que é o envelhecer. Então eu acho que a gente vai tirar muita dúvida sobre o que é o envelhecer. Então eu acho que a gente vai tirar muita dúvida sobre o envelhecer. Então eu acho que a gente vai tirar muita dúvida sobre o envelhecer.